Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Tom Bosco, em julgamento! 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 Abertura 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 Convidamos o maestro para receber o certificado, troféu e medalha de participação das mãos do professor Marcos Rosendo, diretor social da Banfari. Marcos Rosendo. Marcos Rosendo. Marcos Rosendo. Marcos Rosendo. Marcos Rosendo. E o show continua. Marcos Rosendo. 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 Legenda Adriana Zanotto